Boa tarde a todos e todas, está reaberta a sessão Sessão ordinária do dia 19 de setembro de 2023 em regime de urgência em discussão única Projeto de lei número 1875 de 2023 de autoria do deputado Dionísio Lins que determina o tombamento do terreirão do samba Nelson Sargento, localizado na Praça 11 centro do município do Rio de Janeiro como patrimônio do estado do Rio de Janeiro por interesse histórico e cultural pendentes e pareceres das comissões de construção e justiça de cultura e de assuntos municipais e desenvolvimento regional para emitir parecer pela comissão de construção e justiça deputado Rodrigo Amorim deputado doutor Serginho deputado Rodrigo Amorim para emitir o parecer para emitir parecer pela comissão de cultura deputada Verônica Lima deputado Tiago Galhaço deputado Chico Machado deputada Dani Balbi deputada Franciane Mota deputado Carlos Mink para emitir parecer pelo tombamento do terreirão do samba Presidenta Tiago estava conversando aqui com dois deputados e com o senador Marquinho e vossa excelência me pegou de surpresa mas eu conheço o terreirão do samba conheço o apreço do deputado Dionísio Lins pelas manifestações populares e voto favoravelmente ao projeto Obrigada deputado Carlos Mink pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional deputado Renato Machado parecer favorável, presidente com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam perguntam como estão aprovado vai autógrafo deputado não vai falar era para a foto anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão redação do vencido assim emendada projeto de lei número 21A de 2023 de autoridade da deputada Marta Rocha que acrescenta o artigo 1A a lei estadual 9.235 de 8 de abril de 2021 que estabelece as diretrizes para atendimento de mulheres em situação de risco e violência no estado do Rio de Janeiro e da outras providências em discussão não havendo para discutir deputada Marta Rocha rapidamente senhora presidente que cumprimentar da alegria de viver presidindo essa sessão na verdade esse projeto pretende que se garanta o atendimento psicológico e jurídico às vítimas de violência doméstica intrafamiliar e também a questão do abuso sexual que hoje atinge as mulheres mas também as crianças e os adolescentes dados estatísticos nos mostram que houve um aumento de 45% da violência se comparado os dados de 2021 e 2022 e que o que a gente quer alcançar aqui é o que mostra essa pesquisa é que na verdade existem pequenas violências e essas pequenas violências esses pequenos atos de violência eles acabam atingindo diretamente as pessoas e as mulheres nesse sentido ao seu aspecto social e também se não forem contidos isso pode resultar na morte dessas mulheres e por isso é que fica evidente que nesse projeto que é a alteração de uma lei é uma lei de 2021 é necessário que a gente possa garantir os profissionais da psicologia profissionais esses que devem estar capacitados preparados para atender essa demanda da população e contribuir sem dúvida nenhuma para a saúde integral das mulheres então esse é o nosso objetivo com esse projeto agradecendo desde já as emendas que possam ser apresentadas que irão aperfeiçoar o projeto e agradecer que na próxima semana a gente possa terminar de fazer a análise definitiva desse projeto muito obrigada está da Renata Souza senhora presidenta só para elogiar a pertinente propositura da deputada Marta Rocha eu não tenho dúvida de que tratamento psicológico é fundamental para as vítimas de violência doméstica e a gente ganha um plus aqui para que esse tratamento psicológico chegue também no agressor e chegue também para a família em geral afinal de contas a gente tem discutido de várias maneiras a tentativa inclusive de encurtir naqueles homens agressores que possam pensar na sua masculinidade tóxica que possa também agregar valor no tratamento e no atendimento psicológico porque isso é fundamental também para que a gente não tenha uma reincidência na violência contra a mulher então nesse sentido é um projeto que traz um elemento que muitas vezes a gente não debate que são os impactos nas famílias os impactos nas mulheres são visíveis são aterrorizantes mas o impacto na família dessa mulher e também como é que a gente pode fazer um processo psicológico de atendimento e acolhimento psicológico para que esse agressor não volte a violentar também outras mulheres então é um debate central para benizar a deputada Marta Rocha pela excelente propositura muito obrigada presidente deputado brasão nosso vice-presidente obrigado nossa vice-presidente também aí quero dar boa tarde a todos e quero anunciar a presença do nosso virador Atila aqui de Cabo Frio que ajudou o doutor Serginho estamos junto com a gente quero parabenizar também o projeto da nossa deputada Marta Rocha tá muito obrigado aí obrigada deputado brasão nosso querido vice-presidente para discutir deputada Célia Carla Machado eu olhei para a Célia e falei Célia em vez de Carla Carla Machado presidente Tia Ju mas muito honrada com a com a confusão porque eu tenho muita admiração pela deputada Célia Tia Ju eu gostaria de parabenizar a deputada Marta Rocha por essa grande iniciativa a gente sabe o quanto as mulheres ainda sofrem principalmente pela violência doméstica recentemente fizemos aí um projeto de lei que está tramitando aqui nessa casa de leis para que as vítimas de violência as mulheres vítimas de violência tenham atendimentos de mulheres nas delegacias e a gente sabe o quanto é comum é corriqueiro esse esse problema de violência contra tantas mulheres nesse país inteiro eu quero realmente parabenizar essa iniciativa e pedir né também para assinar junto nessa nesse projeto de lei da deputada Marta Rocha não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação a emenda de redação senhores que aprovam a pergunta como estão aprovado em votação a redação do vencido assim emendado senhores que aprovam a pergunta como estão aprovado vai a autógrafo anuncio em segunda discussão projeto de lei número 978 de 2023 de autoria do deputado doutor serginho que denomina professor Luiz Cláudio Medina o cinema público da cidade de São Pedro da aldeia em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam a pergunta como estão aprovado vai a autógrafo deputada Marta Rocha é porque o deputado Brazão e a deputada Carla pediram com a autoria está liberada e a deputada te ajuda também se a excelência já quer abrir eu também gostaria de qual autoria a deputada Renata Souza também o deputado Jairi o deputado Carlos Mink e a deputada Carlos Mink anuncio em primeira discussão projeto de lei número 3472 de 20 de autoria do deputado André Correia que proíbe farmácias e drogarias de exigir o CPF do consumidor no ato da compra sem informar de forma adequada e clareza sobre a concessão de descontos do Estado e da outras providências pareceres das comissões de construção de justiça pela constitucionalidade com emendas de defesa do consumidor favorável com as emendas da comissão de construção de justiça de economia indústria e comércio favorável com as emendas da comissão de construção de justiça de orçamento de finanças de fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da comissão de construção de justiça relatores deputado Márcio Pacheco Dionísio Lins Anderson Moraes e Carlos Macedo em discussão não havendo o que que ele tinha encerrado a discussão a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões anuncio o projeto de lei número 720 de 2023 de autoria da deputada Verônica Lima que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2020 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual do Gandula a ser comemorado dia 23 de maio para exercer as comissões de construção e justiça pela judicidade de esporte e lazer favorável relatores deputados Vinícius Cossolini e Índia Melão em discussão não havendo quem queira discutir encerrado em discussão em votação os senhores que aprovam aprovado em primeira retornam em segunda o nosso presidente acabou de chegar aqui o presidente Rodrigo Bacelar e vai assumir a sessão ordinária do dia presidente queria fazer aqui rapidamente uma questão de ordem solicitar a vossa excelência pois a comissão dessa casa vem aprovando diversos pareceres nas homenagens eu gostaria de pedir presidente se é possível pedir uma sessão extraordinária na quinta-feira só com homenagens eu tenho uma aqui que já tem parecer da comissão se puder trazer inclusive deputado Amorim vem recebendo os deputados para receber pareceres várias medalhas já tem estou pedindo para o presidente uma sessão extraordinária na quinta só com medalhas a presidência vai analisar já te falo ainda nessa sessão deputada Dani deixa com a gente anuncio em discussão única projeto de resolução número 137 de 2023 de autoridade deputado Munir Neto que concede a medalha tiradentes respectivo diploma o excelentíssimo senhor doutor juiz de direito Alberto Pontes Garcia Júnior parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Renato Miranda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação presidente para a declaração de voto deputado Munir Neto boa tarde presidente queria aqui agradecer todos os deputados deputados que votaram a favor dessa honraria agraciando doutor Alberto Pontes Garcia Júnior com a medalha tiradentes esse homenageado dedicou mais de 25 anos da sua vida a jurisdição da infância adolescência e da pessoa idosa teve uma conduta ilibada em todos seus procedimentos uma pessoa honrosa que dedicou a justiça todo o empenho que podia ser feito eu queria falar que além de fazer o seu papel como juiz de uma maneira muito correta honesta e competente e além fazendo o melhor procurando a melhor qualidade de vida para as crianças para os adolescentes para a pessoa idosa com isso nada mais justo que essa homenagem muito obrigado presidente obrigado deputado Munir anuncio o projeto de resolução número 162 2023 de autoria deputado Vinícius Cozolino que concede a medalha tiradentes e o seu respectivo diploma ao vice-governador do estado do Rio de Janeiro secretário do estado do meio ambiente e sustentabilidade Tiago Pampulha Gonçalves parecer das comissões de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Fred Pacheco em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação abstenção deputado Flávio Serafini abancado pessoal anuncio 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 projeto de resolução número 264 2023 de autoria deputada Dani Monteiro que concede o prêmio Marielle Franco a Claudionor Paulino de Jesus mestre nonor parecendo as comissões da comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Renato Miranda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam com a mistão aprovado presidente declaração registrar voto contrário por favor Anderson Moraes deputado Amorim deputado Paul Bell deputado da Índia deputado Alan Lopes declaração de voto deputado Dani Monteiro presidente muito brevemente aqui dizer que essa homenagem ao mestre nonor que é um mestre da cultura popular lá de natividade será feita ainda nesse final do ano juntamente com mestre Joaquim e são dois mestres da cultura popular do Calango do Boi Pintadinho do Maracatu mestres de mais de 40 anos deputado doutor Serginho a serviço da cultura popular no nosso estado então tanto o mestre nonor quanto o mestre Joaquim tem que ser reverenciado no seu trabalho Miracema na atividade Itaperuna o Noroeste Fluminense de modo geral ganha muito e ganhou muito ao longo de décadas de trabalho e dedicação de ambos os mestres então viva a cultura popular viva a cultura enquanto direitos humanos e viva a premiação Marielle Franco que homenageia lutadores e lutadoras nos seus territórios deputado Mink presidente democrático bacelar também como a deputada Dani Monteiro venho aqui declarar que votei favorável ao projeto de resolução 264 de autoria da deputada Dani Balbi que aliás adentrou aqui o plenário antecipando a primavera e com um lindo projeto deputado Dani Balbi aliás as duas as duas deputadas Dani Monteiro e Dani Balbi deputada Célia Jordão veja se elas não estão antecipando a primavera antecipando a primavera é necessário para florir o nosso ambiente aliás deputadas Dani Balbi e Dani Monteiro que floresçam mil flores que floresçam mil flores e sim merece o prêmio Marielle Franco Claudionor Paulino de Jesus Mestre Nonor importante nós homenagearmos aqueles que se destacam na cultura no esporte na resistência muito pertinente votei favoravelmente e elogio esse PL anuncio indicação legislativa número 23 2023 de autoria do deputado Rosenberg Reis solicito excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro senhor Cláudio Castro a implantação do projeto patrulha rural no município de Santo Antônio de Pátua parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator Felipe Soares em discussão nós vendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação anuncio indicação legislativa número 111 2023 de autoria deputado Marcelo Dino que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva a investir no espaço destinado ao uso exclusivo dos professores nas escolas públicas da rede estadual de ensino parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação parecer da comissão de indicações legislativas senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado retorno autor para transformação indicação simples anuncio incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 186 2023 de autoridades do deputado Thiago Rangel e Índia Armelal que dispõe sobre a proteção integral aos direitos do estudante atleta visando valorizar e beneficiar atletas de alto rendimento que estejam regularmente matriculados nas instituições de ensino da rede pública e privada no âmbito do estado pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade de esporte e lazer favorável com emendas relatores deputados filipinho Ravis e Alan Lopes pendendo de pareceres das comissões de educação de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de educação deputado Alan Lopes acompanha-se a CJ presidente pela comissão de orçamento deputado André Correia deputado Carlos Macedo com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu sete emendas e retorna às comissões técnicas presidente eu só quero que esse projeto ele consiga virar um exemplo para o Brasil porque atletas de alto rendimento infelizmente acabam reprovando ou deixando a escola porque alguns professores não entendem como a vida realmente é pesada eu fui atleta profissional de natação e tive alguns professores que tentaram me minar de qualquer jeito então quero agradecer ao Tiago Rangel por estar nessa luta comigo obrigada obrigada deputada anuncio projeto de lei número 995 2023 de autoria deputada Indy Armelal que institui programa de defesa pessoal para mulheres vítimas de violência doméstica dependendo de pareceres das comissões de constituição e justiça de defesa dos direitos da mulher de segurança pública e assuntos de polícia e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim parecer pela constitucionalidade presidente para emitir parecer pela comissão de defesa dos direitos da mulher deputada Renata Souza senhor presidente muito pertinente o projeto apresentado pela deputada Indy Armelal a gente precisa entender que a violência contra a mulher é uma realidade do Rio de Janeiro não tenho dúvidas de que sermos o segundo estado junto com São Paulo com maior índice de feminicídio traz para nós a responsabilidade de fazer políticas públicas que assegure a segurança dessa mulher durante é importante dizer senhor presidente que dados do departamento geral de atendimento a mulher da secretaria da polícia civil do estado do Rio de Janeiro demonstraram que só no primeiro semestre de 2023 foram 16 mil ocorrências de violência doméstica durante o mesmo período as delegacias especializadas de atendimento à mulher executaram 11 mil medidas protetivas dados do observatório da segurança ainda relatam alta de 45% dos casos de violência contra a mulher entre 21 e 2022 e quase o dobro o número de estupros nesse mesmo intervalo é uma realidade gravíssima em que as políticas de prevenção à violência contra a mulher é fundamental e importante então toda a iniciativa que venha a assegurar o direito dessa mulher é fundamental então precisamos sim o PL da deputada Índia Armelau é importante que traz esse programa de defesa pessoal para as mulheres vítimas de violência mas também precisamos cobrar do poder público que pense em políticas de prevenção que garanta orçamento para a política de prevenção em especial diante da nova secretaria criada no âmbito do estado da secretaria de mulheres então o nosso parecer é favorável levando em consideração a necessidade de uma maior prevenção obrigada presidente para emitir parecer pela comissão de segurança pública e assuntos de polícia deputado Márcio Galberto deputado Felipe Soares deputado Rodrigo Amorim por favor acompanho o parecer da CCJ presidente muito obrigado para emitir parecer pela comissão de orçamento finanças deputado Carlos Macedo acompanho o parecer da CCJ presidente com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu 13 emendas e retorna as comissões técnicas anuncio o projeto de lei número 1243 2023 de autoria da deputada Dani Balbi que altera o anexo da lei 5.645 6 de janeiro 2010 incluindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro a semana estadual de ciência e tecnologia pendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça de ciência e tecnologia para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado presidente Rodrigo Amorim senhor presidente senhor presidente o parecer é pela juridicidade com emendas obrigado para emitir parecer pela comissão de ciência e tecnologia nossa querida deputada Elica Takimoto parecer favorável presidente com os pareceres emitidos em discussão para discutir para discutir deputada Elica faz primeiro que a Dani pediu também Elica falou primeiro aí vocês decidem para mim sem problema Vai lá presidenta Vou falar rapidamente Primeiro parabenizar o projeto de lei 1243 barra 2023 da autoria da deputada Dani Balbi que inclui no calendário oficial do Rio de Janeiro a semana estadual da ciência e tecnologia o nosso estado presidente tem a maior concentração de universidades e centros de pesquisa de excelência no nosso país sem contar a ampla rede de ensino técnico e tecnológico e essa semana vai ter como finalidade a divulgação científica a mobilização da população em especial crianças e jovens em torno de temas de atividade com ciência e tecnologia valorizando a criatividade a atividade científica e a inovação então para impulsionar feiras de ciências em todo o estado ou seja vai propiciar a popularização da ciência e tecnologia e da inovação e desenvolver a cultura científica nas escolas universidades comunidades museus instituições científico-culturais e locais públicos em todo o estado então mais uma vez e por tudo isso eu gostaria de parabenizar a iniciativa da camarada Dani Balbi e se possível pedir a coautoria desse projeto de lei que eu estou muito orgulhosa dele muito feliz dele existir aqui nesse plenário obrigada presidente deputada Dani muito obrigado Taquimoto primeiro presidente acatando a solicitação da nobilíssima deputada Elica Taquimoto estendo a coautoria a vossa excelência e a todos os demais que queiram participar dessa proposição queria dizer o quão importante é o nosso projeto não apenas porque ele estabelece no âmbito do estado do Rio de Janeiro a participação das instituições que precisam a produção de ciência tecnologia e inovação na referida semana nacional de ciência e tecnologia com os temas que ela leva a baila para debate e discussão não apenas da comunidade científica mas de toda a sociedade que precisa participar de alguma maneira do fazer científico e do processo de divulgação científica para que nós em conjunto vençamos o obscurantismo o negacionismo que faz tanto mal a população que nos adoece que nos prejudica que faz mal a esfera política o nosso projeto vai além porque estabelece mecanismos de participação das escolas de ensino básico do estado do Rio de Janeiro das instituições federais e estaduais de ensino e das estruturas de fomento como a FAPERG e dos centros de produção e divulgação científica tais como a fundação CCERG nesse sentido a importância do projeto está marcada muito mais pelo estabelecimento da normatização da participação dessas estruturas na construção da semana de ciência e tecnologia através de financiamento naquilo que couber vai além também senhor presidente e demais colegas deputados porque avaliando o êxito das políticas de recortes que foram feitas para o ingresso na universidade e os resultados destes recortes nos últimos 10 anos especialmente aqui a reserva de vagas e a qualidade elevada da produção dessas instituições todas elas universidades e instituições de fomento a partir da adoção da reserva de vagas avança garantindo a participação de segmentos que foram historicamente alijados do processo de produção de saberes e conhecimentos aqui notadamente mulheres pessoas negras e lgbtqia mais então avaliamos que o nosso projeto é muito importante porque fortalece o sistema de produção de ciência pesquisa ensino extensão inovação a articulação daquilo que se faz a partir do orçamento público com o setor produtivo determinando o protagonismo mais uma vez daquelas e daqueles que foram alijados do processo de construção produção em outros marcos mulheres pessoas negras e lgbtqia mais obrigada presidente não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu 17 emendas e retorna às comissões técnicas anuncio o projeto de lei número 1288 2023 de autoria do deputado Tony de Paula Pai que determina que o dia das mães e os dias dos pais sejam comemorados nas instituições de ensino públicos públicas e privadas de educação infantil pendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça e de educação para emitir e parecer pela comissão de constituição e justiça o deputado Rodrigo Amorim senhor presidente eu tive um diálogo aqui com o autor e também com o deputado Samuel Malafaia que é o autor do que já foi convertido em lei da alteração do calendário do estado do Rio de Janeiro instituindo o dia dos pais e o dia das mães no nosso calendário oficial então absolutamente meritória a proposta do deputado Ottoni de Paula querendo valorizar a família esse dia importante da comemoração de pais e de mães então só que há questões técnicas aqui processuais presidente que podem ensejar uma eventual prejudicabilidade da matéria e a necessidade de um maior reajuste do texto que já foi acordado aqui com o deputado Ottoni e vou pedir a vossa excelência que remeta novamente o processo para a CCJ o PL para a CCJ presidente para que a gente possa analisar eventualmente uma eventual prejudicabilidade ou fazer ajustes para um substitutivo no âmbito da CCJ pela ordem discutindo nessa casa o projeto voltando a CCJ saindo de pauta vamos rediscutindo mas de alguma forma já temos a compreensão que o e o entendimento que o deputado Samuel Malafaia já trilhou por essa vereda obrigado questão de ordem a presidência defere o pedido de vossa excelência deputado Amorim retorna a CCJ deputado Luiz Paulo por favor senhor presidente eu estava me escrevendo para discutir a matéria para discutir a matéria foi retirada de pauta questão de ordem é que eu emendei o projeto eu só pergunto a vossa excelência como retorna para a CCJ se ele retorna com as emendas ou as emendas ficam retiradas só a curiosidade questão de ordem presidente vossa excelência claro que é a decisão da presidência dos trabalhos mas o projeto não entrou claro que o momento oportuno para a apresentação de emendas é quando o projeto vem a pauta na realidade eu faço uma sugestão aqui que fique de entendimento que o projeto volte a CCJ para a eventual elaboração de um substitutivo ou a prejudicabilidade em definitivo então pedir que vossa excelência como membro da CCJ leve as ideias de ajuste do texto para que a gente eventualmente inclua no substitutivo mas já fica no compromisso que na eventualidade dele retornar a pauta ele ganha as novas emendas de acordo deputado Luiz Paulo plenamente eu só queria saber qual seria o procedimento então está acordado anuncio em discussão única projeto de resolução número 66 2023 de autoria da deputada Marina do MST que concede medalha tiradente o respectivo diploma ao jornal Brasil de fato RJ pendendo de parecer das comissões de normas internas e proposições externas para emitir parecer pela comissão de normas internas e proposições externas deputado Rodrigo Amorim parecer é favorável senhor presidente com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação senhor presidente deputado Anderson Morano encaminhar o voto contrário pela bancada do PL e do PTB também no projeto de resolução 66 barra 23 e assim que possível eu gostaria de fazer uma questão pela ordem senhor presidente registrar também o meu presidente india pobel amorim bancada do PL e do PTB questão de ordem até a vontade senhor presidente boa tarde eu quero aqui chamar a atenção dos meus colegas deputados dessa casa em especial as meninas com relação a um episódio que aconteceu na cidade de Barra do Piraí onde o prefeito da cidade no discurso que ele fez a inauguração de algum equipamento fez uma fala dizendo que a vontade dele era de castrar as mulheres do município de Barra do Piraí quer dizer uma fala pra lá de misógina uma fala desrespeitosa com as mulheres do município de Barra do Piraí que aliás aquele prefeito daquela cidade vem se intitulando vem se achando o dono da cidade de Barra do Piraí portanto nós estamos protocolando aqui uma moção de repúdio ao prefeito de lá a qual eu convido aqui todos os deputados da casa pra assinar conosco essa moção e também dizer que a atitude daquele prefeito em Barra do Piraí não está sendo uma atitude de um prefeito da cidade ali parece que ele está se intitulando o dono da cidade de Barra do Piraí as atitudes dele demonstram isso agora há pouco tempo a justiça proibiu que ele que ele encampasse que ele se apropriasse de um posto de gasolina na cidade ele pouco caso fez da decisão judicial pegou os equipamentos da prefeitura e derrubou o posto de gasolina Belvedere que é um posto muito antigo na cidade tirando tirando assim 15 empregos dentro da cidade tirando a oportunidade de 15 famílias de se sustentar na cidade de Barra do Piraí e quero aqui também chamar atenção com relação aos vereadores da cidade o que eu vejo só tem dois vereadores lá fazendo o trabalho que a população de verdade merece porque o resto está só aprovando empréstimo que o prefeito pede a torta e a direita para fazer obras eleitoreiras no município então mas a questão principal aqui é justamente convidar a todos os deputados dessa casa para assinar essa moção de repúdio contra o prefeito de Barra do Piraí que por sua vontade ele gostaria de castrar as mulheres do município tá bom presidente muito obrigado pela ordem presidenta queria que antes porém deputada só anunciar a presença do vereador Paulinho Apê de volta redonda seja muito bem vindo sinta-se à vontade nesta casa deputada Dani depois deputada Marta Rocha e deputada Renata sim obrigada presidenta só queria aqui coadunar com o deputado Anderson Moraes e fazer o repúdio ao prefeito de Barra do Piraí Mário Esteves dizer que vou ler a moção concordando com o conteúdo assinarei pois o que aconteceu na última quinta-feira na cidade de Barra do Piraí foi inadmissível foi mais do que bárbaro foi violento e misógino com as meninas e mulheres de Barra do Piraí o que o Estado precisa fazer é uma política de planejamento familiar uma garantia de proteção à infância e à adolescência e sobretudo também a garantia de todo o período de gestação das mulheres então é inadmissível me solidarizo as meninas de Barra do Piraí e repudio veementemente o prefeito Mário Esteves não passará esse tipo de comentário que violenta e busca cercear o corpo das nossas meninas para aqueles deputados e deputadas que usam o microfone para defender a família esse é o momento de repudiar essa ação também então vou ali conversar com o deputado Anderson usei do expediente inicial aqui para denunciar o caso tenho assessoria na região que vem acompanhando a situação desde a quinta-feira e não poderia deixar de me posicionar como alguém que frequenta todo o Médio Paraíba toda a região do sul fluminense inclusive Barra do Piraí e também Piraí então repúdio ao prefeito Mário Esteves deputada Marta Rocha presidente ainda na linha do triste e patético episódio que envolveu o prefeito de Barra do Piraí quero informar que representei quanto prefeito no Ministério Público exatamente para que o Ministério Público adotasse as medidas pertinentes ao caso e fiquei muito feliz quando vi a instauração de procedimento por parte do Ministério Público para apurar e com certeza encaminhar o Poder Judiciário com vistas à punição à atitude do prefeito de Barra do Piraí mas rapidamente senhora deputada eu queria fazer aqui menção aqui no ano de 2021 precisamente na legislatura de 19 a 22 eu tive a oportunidade de presidir a frente parlamentar que estudava o fenômeno do roubo e furto de carga naquele momento estavam conosco deputado Chicão Bughões deputado Valdeck deputado Rosenberg Reis deputado subtenente Bernardo e ao final nós apresentamos um projeto de lei que resultou na lei 9.169 de 2021 que fazia o foco específico aos ferrovelhos por que que eu estou falando isso porque um dia sim outro também nós assistimos os meios de comunicação o impacto do roubo e furto de cabos ou de material de ferro ou alumínio que impacta diretamente na cidade do Rio de Janeiro aqui na cidade hoje nós tivemos os sinais da Avenida Maracanã não funcionando em razão de furto de cabos e também tivemos uma nova medida da Águas do Rio de fazer uma nova medição e colocar a verificação dessa questão do lado de fora e a gente está assistindo que as pessoas estão passando se apropriando dos bueiros de materiais de ferro de alumínio saindo e vendendo no ferro velho em 2021 por três momentos nós discutimos aqui nessa casa a necessidade da regulamentação a lei ela ela é de janeiro de 21 houve um primeiro decreto em setembro de 21 e na verdade aquilo que foi determinado pela lei que é de extrema relevância que é o cadastro feito pela DRF delegacia de roubos e furtos desse ferro velho dessa 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 atuação do ferro velho porque esse material é escoado no ferro velho é vendido no ferro velho determinava a lei que esses estabelecimentos comerciais fizessem um cadastro na delegacia de roubos e furtos finalmente em 2023 no dia 20 de junho de 2023 o governador Cláudio Castro fez um decreto decreto 4855 determinando que num prazo de 90 dias a delegacia de roubos e furtos fizesse o cadastro desses estabelecimentos porque ter esse cadastro é sem dúvida nenhuma é atuar diretamente na impossibilidade de venda desse material alguém furta alguém rouba porque tem algum lugar que pode ser escoado financeiramente esse material roubado ou furtado e esse prazo termina amanhã então eu já estou pedindo a comissão de segurança pública a realização de uma audiência pública para que a polícia civil e os outros órgãos do governo possam oferecer seus esclarecimentos porque eu quero uma pergunta básica quantos ferrovérios existem no estado do Rio de Janeiro e por exemplo lá na grande Tijuca quais são e onde estão instalados esses ferrovérios e se tem uma fiscalização que impede que seja recebido esse material roubado nós não podemos aceitar que na supervia haja furto de cabos e na CPI presidida aqui a supervia dizia que a impossibilidade de oferecer um bom serviço passava por isso e os fatos que eu já narrei então muito obrigada senhora presidente agradecendo desde já a comissão de segurança pública para realizar de uma forma cérebre essa audiência que já pedimos na data de hoje muito obrigada deputada Renata Sousa e em seguida deputado Luiz Paulo e a Dani senhora presidenta senhora presidenta só para ressaltar que hoje realizamos uma audiência pública no âmbito da comissão de defesa da mulher e tematizamos exatamente a dignidade menstrual e para tematizar isso a gente não pode fugir dos direitos reprodutivos da mulher então prontamente repudiamos a fala misógina machista que demonstra todo esse ódio contra a mulher feita pelo prefeito de Barra do Piraí eu não tenho dúvida que quando ele sugere uma castração ele desumaniza essa mulher ele coloca essa mulher num lugar onde a sua dignidade humana é desrespeitada então de pronto fizemos um repúdio ali em plena audiência realizada no dia de hoje no âmbito da comissão da mulher trazendo um debate que é tão central e importante que é a dignidade dessa mulher nos seus direitos reprodutivos e se você quer falar e trazer todo o debate com relação às mulheres reproduzindo nessa sociedade precisamos falar de planejamento familiar algo que deveria ser inerente de qualquer prefeito de qualquer gestor público preocupado com a saúde dessas mulheres mas também um planejamento que dê conta das necessidades dessas mesmas famílias então é fundamental que a gente repudie o prefeito de Barra do Piraí porque eu não tenho dúvida que ele não se compromete com a dignidade humana das mulheres e quando ele usa o termo inclusive de castração demonstra a sua ignorância a sua misoginia com relação às mulheres por isso me somo à iniciativa do deputado Anderson de Moraes de fazer um repúdio por escrito trazendo aí a Assembleia Legislativa também no âmbito para esse debate e além disso senhora presidenta no debate que trouxemos sobre a dignidade menstrual inclusive vossa excelência também ganhou um brochezinho da campanha pela dignidade menstrual realizada hoje no âmbito não só da Fiocruz que é um lugar reconhecido internacionalmente em defesa da saúde e nem especial com relação à saúde da mulher é central fazer esse debate da dignidade menstrual a gente tem mulheres senhora presidenta que não tem condições de arcar com os custos que se levam de um absorvente íntimo então por exemplo foi feito um levantamento que demonstrou que mulheres em vulnerabilidade levam pelo menos quatro anos para pagar uma vida inteira de uso de absorvente íntimos então você imagina o tamanho do nosso problema então nesse sentido trazer aqui a importância deputado Carlos Bink do cumpra-se inclusive de leis organizadas por essa casa desde o ICMS da redução de ICMS que teve um debate importante com a deputada Dani Monteiro aqui que apontou quando o governador utilizou de momentos muito específicos para na verdade colocar uma medida provisória para garantir algo que a LERJ já tinha votado que a gente já tinha esgotado inclusive os debates aqui para além disso existe um AIL uma indicação legislativa de minha autoria para a criação do plano estadual pela dignidade menstrual ou seja se falamos de direitos das mulheres direito à saúde é fundamental que estes sejam debates colocados no âmbito da Assembleia Legislativa por isso convoca aí o deputado Carlos Bink deputada Dani Monteiro para que a gente também faça um cumpra-se com relação a dignidade menstrual eu não tenho dúvida que a pobreza menstrual demonstra a cara daqueles daquelas daquelas pessoas que menstruam na dificuldade de acessar a sua dignidade menstrual então fica aqui o nosso repúdio ao prefeito de Barra do Piraí pela fala misógina que desumaniza a mulher e também seguimos aí juntos na luta pela dignidade menstrual muito obrigada senhora presidente deputado Luiz Paulo logo em seguida deputada Dani Balbi senhora senhora presidente no expediente inicial presidi eu a sessão quando a deputada Dani Monteiro aproveitou a oportunidade e fez uma dura crítica e repudiou o prefeito Mário Esteves de Barra do Piraí pela sua indigna fala preconceituosa violenta machista machista agora em plenário nosso querido deputado acabou de estar colhendo assinaturas de uma moção que já está aqui com mais 20 assinaturas de repúdio ao referido prefeito quem está fazendo isso é o deputado Anderson Moraes que eu também já assinei e eu pedi para falar para fazer um adendo porque a fala é horrorosa deputada Marta Rocha também já representou o Ministério Público a fala é preconceituosa a fala é para desvalorizar a mulher mas as pessoas não estão se apercebendo de uma coisa ele não estava falando para ele mesmo tinha algumas pessoas ao redor dele inclusive possivelmente vereadores que não tiveram a coragem de contestá-lo e eu quero trazer isto a público não é porque ele é uma autoridade eleita prefeito que pode falar asneira e quem está ao redor emudecer ou concordar então esse repúdio também tem que ser extensivo aqueles que se calaram e por isso consentiram por isso estendo o repúdio a todos que não reagiram e de corpo presente ouviram a sandice que esse prefeito falou quando a gente imagina que a política não pode piorar ela piora com uma fala dessa natureza senhora presidente nobre deputado Luiz Paulo nós conversávamos aqui em cima com o deputado Anderson eu falava exatamente sobre isso sobre a questão de que no palanque havia diversas outras autoridades ali deu para ver que tinha vereadores algumas autoridades e ninguém foi capaz ninguém foi capaz de dizer levantar a mão falar em voz alta pedir que ele fizesse em público ali naquele momento uma desculpa que ele confundiu isso que ele já pediu já fez vídeo mas isso tinha que ser na hora e o que aquelas pessoas todas que estavam ali no palanque não fizeram não contribuíram com a atitude é o que mostra na minha concepção que todos aqueles que ali estavam concordam com a atitude conheço o prefeito foi infeliz na sua fala mas o além da infelicidade da fala dele o que o deputado Luiz Paulo trouxe mais triste ainda a concordância a anuência de todos aqueles que ali estavam desculpa mas não dá para eu falar sobre eu acho que a nota de repúdio deveria se estender para todos que estavam presentes ali no momento porque você concordar será que ninguém podia levantar a mão e dizer ô prefeito o senhor está enganado não é assim não se trata ninguém todo mundo concordou então eu estou no meu lugar de presidente não quero me estender quero me escrever só para pegar um adendo na fala de vossa excelência e do que o deputado Luiz Paulo falou fazendo cura ao deputado Anderson Moraes que eu já assinei a nota de repúdio infelizmente ali ele está rodeado de pessoas subservientes vereadores que tem relações promíscuas com o executivo não fiscalizam baba ovos vereadores que deixam de exercer a sua real função são subservientes do prefeito vive aquela relação do toma lá da cá aí você abre a boca presidente ele vai perder o carguinho que ele indicou na prefeitura vai perder a empresa que ele indicou assim como os secretários que são subservientes também em cargo de comissão fica aqui a minha indignação com a fala do prefeito nós temos que ter o respeito máximo a todas as mulheres eu tenho mãe tenho filhas amo as minhas filhas gêmeas e a forma grotesca grotesca que o prefeito usou as palavras para direcionar as mulheres merece o repúdio desse parlamento bem como disse o deputado Luiz Paulo a deputada Mata Rocha já entrou com uma representação ao MP mas vossa excelência foi muito feliz quando disse que esse repúdio do deputado antes tem que se estender a todos aqueles que ali estavam e em momento algum interpelaram tentaram fazer com o prefeito pedisse desculpa pelaquela fala infeliz no exato momento então presidente parabéns pela colocação de vossa excelência e antes estenda-se esse repúdio aos demais que estavam lá presente muito obrigado o deputado Anderson foi citado pelo deputado Luiz Paulo logo em seguida a deputada Dani Paulo deputado Luiz Paulo deputado Paul Bell em especial a deputada Tia Ju que foi a primeira deputada na casa aqui a me chamar atenção sobre a situação do palanque o palanque ali realmente o prefeito não estava sozinho tinha diversas pessoas ali com ele mas o deputado Tia Ju eu sei que todos os deputados aqui são deputados do estado inteiro mas eu creio que da política de Barra do Piraí não tenha um deputado aqui que tenha um conhecimento tão grande quanto eu com relação àquele município a gente tem casa em Ipiabas ali Ipiabas para quem não conhece já saiu reportagem com relação a um avião que foi colocado lá em Ipiabas esse avião para a senhora ter uma ideia ele foi colocado justamente numa quadra foi desmontado uma quadra poliesportiva para colocar esse avião hoje as crianças em Ipiabas não tem mais a quadra para poder brincar porque o prefeito instalou resolveu pegar um avião que estava jogado aqui no aeroporto e levou para lá gastou um milhão de reais só para transportar o avião por que eu estou dizendo isso lá existem dois vereadores que fiscalizam um prefeito que fazem um trabalho que 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 estão ali representando a população mas os demais aproveitar a oportunidade de chamar a atenção deles não adianta vocês vereadores de Barra do Piraí ficar somente dando cheque em branco para o prefeito ficar fazendo empréstimos e mais empréstimos na cidade para fazer obras eleitoreiras que com certeza no final do ano que vem que será o dia que o prefeito sairá da cidade vocês já estão deixando a cidade endividada portanto e mais que isso vocês estavam tudo no palanque rindo porque o prefeito estava dizendo que ia castrar as mulheres que aliás se o prefeito vira para vocês e fala que vai castrar vocês vocês iam ficar tudo rindo também sabe por que vocês estão tudo no bolso do prefeito vocês estão tudo no bolso do prefeito todo mundo tem um carguinho todo mundo tem alguma coisinha e por isso vocês não representam a cidade de Barra do Piraí e muito menos aqueles que elegeram vocês para estar na abeliança tá bom presidente muito obrigado deputada Dani Balbe mas verifique essa possibilidade deputado Anderson porque não é possível que ninguém naquele palanque pudesse se manifestar e pedir que o prefeito pedisse desculpa se eu estou lá eu ia fazer um maior escândalo um maior escândalo que é um absurdo não se faz gracejo isso é reflexo de brincadeirinhas de bastidores que na hora são reproduzidos no discurso brinca tanto que acaba fazendo na veracidade dos fatos deputada Dani Balbe só para me somar o repúdio manifesto pelo conjunto da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro em alguns momentos em que nós os encontramos em convergência apesar das divergências ideológicas e manifestar a minha alegria e o meu contentamento de observar que o tema da defesa dos direitos das mulheres da promoção da emancipação das mulheres é um tema que reúne todas e todos independentemente de alguns pontos serem divergentes isso é um avanço do parlamento fluminense então repudiar veementemente a fala do prefeito de Barra do Piraí que mais uma vez apresenta conteúdo misógino que ataca a emancipação a vida das mulheres e meninas de um município que não é um dos municípios centrais onde as meninas inclusive deveriam ser estimuladas a ingressar no sistema de educação a ingressarem no mercado de trabalho formal e a encontrarem políticas públicas para a defesa da sua vida e da sua dignidade isso deputada nos remete infelizmente a um outro fato que aconteceu recentemente que foi na ocasião do Intermed que é o encontro de alunos de medicina onde alunos de medicina alguns deles da Universidade de Santo Amaro em São Paulo se sentiram no direito de importunar sexualmente jovens que estavam numa partida de vôlei mulheres estudantes de medicina então os nossos médicos ou os futuros médicos que são criados numa cultura misógina se sentem no direito de num momento de congratulação e celebração e integração da formação dos futuros médicos daqueles que serão responsáveis pela integralização da saúde inclusive no sistema único de saúde manifestarem o seu desprezo pelas mulheres da forma mais abjeta possível esse é o resquício de uma cultura misógina de uma cultura que não pune e não investiga seriamente a misoginia a misoginia deveria ser crime deveria ser tipificada em lei porque será um dos mecanismos da emancipação de todas as mulheres queria deixar o meu repúdio também ao que aconteceu deputada Carla Machado estava escrita ela estava na ordem aqui deputada Carla Machado Tia Ju é só para poder comunicar pela ordem da nossa implantação da frente de autismo nesta quinta-feira às nove e meia da manhã a gente vai ter um café da manhã aqui no foia do salão aqui teremos a presença da Berenice Piana que incentivou a lei federal para o deficiente físico também atender os autistas teremos aqui representantes da justiça da OAB políticos também que já passaram por essa casa serão homenageados pelo trabalho em função dos autistas como também da atual legislatura então convido a todos já dizendo que nós estaremos aqui com todo carinho contando com a presença de cada um muito obrigada inclusive no dia 21 de setembro comemora-se também dia do deficiente físico da luta não mas ele se inscreveu primeiro ele já tinha vindo aqui e pediu mas o deputado Ottoni de Paula Pai muito cordialmente vai ceder a fala agora para a deputada Dani até mesmo porque está no momento mulher no plenário eu já comentei desse tema aliás agradeço de antemão o deputado Ottoni de Paula por ceder esse espaço é muito breve deputado Ottoni queria aqui chamar a atenção o deputado Felipe Polbel Alan Lopes para dizer deputada Tia Ju que nosso São Januário está vivo dia 21 São Januário vai ser reaberto ingressos esgotados em 4 horas aquele caldeirão vai ferver e aqui tivemos uma atuação ímpar de deputados da Alerj que independente de matriz ideológica deputada Marta Rocha Léo Vieira Felipe Polbel deputado Alan Lopes Tia Ju até mesmo os flamenguistas Rodrigo Amorim e José Maia entraram porque São Januário é do povo é um patrimônio fluminense é sim dos vascaínos e vascaínas mas é de todos os amantes do futebol então dia 21 a Alerj vai colocar seu time em campo vai colocar sua chuteirinha e vai estar lá nessa festa maravilhosa de reabertura de São Januário vamos juntos vida longa ao vasto da gama e vida longa ao caldeirão deixe o caldeirão ferver deputado Ottoni de Paula Pai senhora presidenta muito me honra ter a senhora presidindo os trabalhos haja visto essa simpatia que a senhora sempre demonstra a todos nós eu gostaria que os colegas chamaram a atenção dos mesmos para a nossa fala eu até escrevi o que não me é habitual senhoras e senhores hoje tenho a honra de compartilhar com vocês uma notícia que brilha com esperança na comunidade um evento que ressalta a beleza da solidariedade humana trago até todos nós os detalhes da campanha notável sangue amor e paixão uma iniciativa que alinhou nossa paixão pelo esporte com a nobre ação de salvar vidas neste domingo fomos testemunhas de uma iniciativa que marcará nossa história pela generosidade pela cooperação a campanha sangue amor e paixão uma aliança frutífera entre a Suderje e Morrio Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Rio de Janeiro que convocou a população para um gesto de grandeza e humanidade utilizando euforia do esporte como uma ponte para promover a solidariedade e o amor ao próximo e é com coração repleto de alegria e orgulho que compartilho com todos os resultados extraordinários desta campanha que trocou o ingresso para o emocionante confronto entre Flamengo e São Paulo por doações de sangue estabelecendo um novo recorde de arrecadação aos domingos para colocar em números o Hemorrio costumava coletar em média 40 bolsas de sangue aos domingos mas nessa ação inédita conseguimos arrecadar nada menos que pulverizando o recorde anterior e demonstrando a força da nossa união chegando a mais de 350 bolsas de sangue quero aproveitar a oportunidade para destacar alguns heróis anônimos que personificaram o espírito desta campanha como a senhora Marilene Pimentel e a Delmo Oliveira que vieram de Mesquita na Baixada Fluminense madrugando nas filas do Hemorrio para doar sangue nesta campanha a Sudeste reconhecendo o gesto de altruísmo deste casal presenteou sua jovem filha Gabriela de 7 anos com um convite trazendo um toque de alegria e surpresa neste evento ao concluir desejo salientar que este evento foi uma celebração de humanidade uma demonstração com o esporte como o esporte pode ser catalisador poderoso o bem maior a campanha sangue amor e paixão não apenas quebrou o recorde mas também nos lembrou da bondade intrínseca e da unidade que existe no estado do Rio de Janeiro que essa lição de fraternidade e empatia sejam construídos por todos nós do estado do Rio parabéns governador Cláudio Castro pela iniciativa e apoio total ao projeto que foi um sucesso mostrando que a SUDERG e o estado é de todos finalizando a nossa fala para concluir deputado porque concluir pela ordem tem que ser breve quero chamar a atenção dos colegas a Bíblia Sagrada conta uma parábola dita por Jesus uma parábola dos talentos que um senhor deu dez talentos a um cidadão e mandou ele grandear multiplicar não é isso Fred? deu cinco talentos a outro e mandou ele multiplicar deu um talento a um outro para concluir deputado já vou concluir e esse enterrou o talento e quando o cidadão voltou para buscar os talentos o que aconteceu o que levou dez multiplicou o que levou cinco multiplicou mas o que deu um ele enterrou o talento eu quero dizer que o senhor nosso aqui do estado do Rio de Janeiro governador Cláudio Castro só nos deu um talento você ouviu deputado o governador Cláudio Castro parafraseando ele a essa parábola para concluir deputado só nos deu um talento e nós estamos multiplicando esse talento no esporte do estado do Rio de Janeiro o que melhor acontece é o que a Sudeste vem promovendo fica aí o recado ao governador do estado deputado Felipe Pobel logo em seguida deputado Rodrigo Amorim lembrando aos nobres deputados que o pela ordem é um breve uma brevidade para fazer discurso o expediente inicial e o expediente final mas como foi uma nobre causa de doação de sangue a gente até admite um pouco mais deputado Felipe Pobel obrigado presidente presidente sábado a comissão de combate a desorda urbana saiu de diligência para mais uma fiscalização eu o deputado Rodrigo Amorim o deputado Alan Lopes saímos em busca dessa máfia do reboque que está instalada no estado do Rio de Janeiro e o que nós encontramos presidente pasmem nós não encontramos um depósito público nós encontramos o cemitério de veículos da máfia do reboque no estado do Rio de Janeiro nesse cemitério presidente dá para enxergar encontrar a covardia que vem sendo feita com os trabalhadores principalmente do estado do Rio de Janeiro nós encontramos motos de trabalhadores carros de trabalhadores que estão lá se deteriorando deteriorando e colocando essas pessoas desempregadas porque acaba sendo um instrumento de trabalho dessas pessoas que trabalham na informalidade e o pior presidente eu nunca vi o Detro o Detran apreender motor apreender balança apreender pneu apreender amortecedores nós encontramos um desmanche presidente o desmanche praticado pela empresa APL APL empresa que reboca empresa que mantém o seu veículo preso no pátio empresa que leiloa o seu veículo ela pratica presidente um crime em nosso estado e que já está mais do que escancarado a comissão de combate à desordem urbana vem oficiando os órgãos competentes ao ministério público se reunindo junto a CPI de serviços delegados e nós estamos desbaratando uma organização criminosa que está instalada em nosso estado presidente é um verdadeiro descaso e aí presidente eu peço atenção de vossa excelência porque esse descaso que vem acontecendo no rio de janeiro afeta os 92 municípios os 92 municípios do rio de janeiro e nós estamos em loco fiscalizando as operações fiscalizando os depósitos do público e não podemos fechar os olhos tapar o sol com a peneira porque é um contrato milionário presidente um contrato milionário que beira chegar a 60 milhões de reais por 15 reboques mas ela burla a empresa burla para colocar mais reboques na rua esse contrato fala deputado rodrigo muninho presidente preste atenção é muito sério esse contrato presidente fala deputado filipe pobel é que o vosso discurso está se alongando para além do pela honra aí eu estava conversando aqui com o deputado filipinho mas eu queria a beleza da vossa excelência prestar atenção afinal de contas temos que valorizar as mulheres né basta aquele prefeito que falou merda então presidente fugiu um pouquinho aqui o raciocínio mas eles admitiram que existe uma renda variável uma renda variável que eles lucram mais com a maior quantidade de carros rebocados ou seja quanto mais reboca mais lucra deputado Rodrigo Amorim e nós estamos aqui arduamente enfrentando uma organização criminosa recebendo recadinhos recebendo recadinhos mas nós não vamos dar um passo atrás se nós tivéssemos medo de homem nós não estaríamos de casa nós não estaríamos aqui no parlamento enfrentando traficante enfrentando marginal enfrentando máfia não sairíamos de casa então presidente fica aqui também um recadinho para aqueles que tentam nos amedrontar que o trabalho da comissão de combate a desordem vai continuar mais do que nunca pior depois desses recadinhos nós vamos acelerar mais ainda os nossos trabalhos nós vamos para dentro com força porque não vamos deixar a população ser atormentada por essa organização criminosa que só visa lucro no Rio de Janeiro e peço ao governador Cláudio Castro deputado Alain deputado Rodrigo Amorim que medidas cabíveis urgente sejam tomadas de acordo com o relatório da nossa comissão porque nós estamos botando o dedo na ferida e sabemos tudo que está acontecendo muito obrigado presidente deputado Rodrigo Amorim eu convido o deputado Felipinho Raves para seguir aqui a presidência presidente deputado Felipinho Raves deputados que estão aqui conosco no plenário eu venho a esse nessa oportunidade hoje de fala senhora presidente em primeiro lugar para dizer que o bem sempre vencerá o mal nós temos dito em todas as sessões aqui nessa casa feito denúncias sobretudo no que diz respeito a Secretaria Municipal de Educação do senhor Eduardo Paes desprefeito do Rio de Janeiro e o senhor Renan Ferreirinha do CPX um incompetente que não tem condições morais de permanecer à frente do cargo nós fizemos denúncias que passaram desde o cavalo taradão que levou sexualidade levou erotização para as nossas crianças como eu fiz uma denúncia que infelizmente acaba não reverberando na grande imprensa mas que já está nas mãos do Ministério Público dos órgãos de controle e é acerca da utilização de contratos na Secretaria de Educação em que o dono da ONG que recebeu os valores da Prefeitura do Rio de Janeiro foi doador da campanha eleitoral do senhor Renan Ferreirinha dos seus apaniguados das suas dobradas eleitorais todos esses que estão hoje com um carguinho com uma boquinha na Secretaria de Educação portanto a utilização da máquina pública de forma tão vil tão covarde com um contribuinte nunca se viu na história do Rio de Janeiro como se vê hoje com o senhor prefeito Eduardo Paes mas vou além senhor presidente quando eu digo que o bem sempre vencerá o mal significa que nós deputados conservadores nessa casa denunciamos a sexualização contra as nossas crianças e também as mais diversas atrocidades de doutrinação ideológica dentro de sala de aula no município e o que foi objeto por exemplo deputado Paul Bell de um projeto de lei de minha autoria nessa casa o que foi objeto de um projeto de lei de autoria do vereador Carlos Bolsonaro o que foi objeto de indicação legislativa do vereador meu irmão Rogério Amorim na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro que é questão do hino nacional brasileiro para as crianças nas escolas do município do Rio de Janeiro o prefeito depois de tanto apanhado a bancada conservadora absolutamente unida nessa casa ele se rendeu deputado Anderson Moraes e acabou dando o braço a torcer porque não aguentava mais apanhar está encurralado perante as denúncias que fizemos aqui contra a Secretaria de Educação e acabou assinando um decreto fazendo com que o hino nacional brasileiro seja executado nas escolas do município uma vitória dessa bancada uma vitória dos vereadores conservadores na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e aqui cito o vereador Carlos Bolsonaro o vereador Rogério Amorim uma primeira vitória nós ainda vamos fazer com que esse prefeito fanfarrão e mentiroso exalte a bandeira do Brasil nas escolas municipais e deixe de exaltar a sexualidade a erotização das nossas crianças portanto vencemos uma batalha contra o comunismo contra a erotização em prol do Brasil fazendo com que o hino nacional seja executado nas escolas municipais uma vitória nossa nós levamos essa bandeira deputado Anderson Moraes presidente rapidamente aqui fui citado aqui pelo meu nobre colega deputado Rodrigo Amorim que vem fazendo um trabalho de excelência no estado do Rio de Janeiro principalmente com relação às fiscalizações aqui no estado e pelo trabalho que a gente vem realizando aqui com relação à prefeitura do Rio de Janeiro quer dizer é a maior prova de que o trabalho está dando certo é o ex-nervosinho ex-nervosinho porque agora não pode mais chamar ele de nervosinho está botando as escolas para cantar o hino nacional agora me causa uma certa estranheza porque o prefeito Eduardo Paes na minha concepção ele é o primeiro petista patriota da história do nosso Brasil porque não tem como você ser um militante de esquerda ser amigo do Lula assim como ele é e ainda ser patriota é óbvio que ele está se travestindo para as eleições do ano que vem para poder enganar uma boa parte da população que sem dúvida nenhuma tem a sua fé cristã bem forte defende a liberdade da economia mas também defende os bons costumes e com certeza o prefeito Eduardo Paes com esse gesto eu quero avisar aqui a população ele está se travestindo de patriota para tentar enganar aqueles que sempre caminharam ao lado do presidente Bolsonaro mas tenho certeza que deputado Rodrigo Amorim deputado Paul Bell deputado Alan Lopes junto conosco e mais alguns deputados aqui não iremos permitir que o prefeito engane a população dizendo que ele é patriota somente para levar os votos porque ele é um em carne um petista do Lula muito obrigado senhor presidente petista patriota não existe assim como não existe socialismo e liberdade que o pessoal defende inclusive citando o pessoal eu quero ver a hombridade do pessoal de assinar o pedido de CPI para investigar as atrocidades que estão acontecendo na Secretaria Municipal de Educação fica aqui o desafio a esse partido que diz ter uma candidatura autônoma independente contra Eduardo Paes eu quero ver o compromisso do pessoal com o cidadão do Rio de Janeiro e que possa ser investigado não só o cavalo taradão mas tudo aquilo que tem sido feito com o dinheiro do povo do contribuinte do Rio de Janeiro por exemplo no financiamento de campanhas eleitorais às custas de quem tem contrato com a Prefeitura do Rio de Janeiro uma vergonha o que tem acontecido mas uma boa vitória deputado Paul Bell nós vamos levar graças a nossa ação deputados nessa casa deputado Paul Bell deputado Anderson Moraes deputado Alain Lopes eu deputado Rodrigo Amorim na Câmara Municipal o vereador Rogério Amorim e o vereador Carlos Bolsonaro levando a bandeira conservadora de respeito ao Brasil ao patriotismo ao nosso hino e a nossa bandeira em detrimento de sexualização e erotização para as nossas crianças obrigado presidente tá bom presidente só pra poder eu pautor no meu breve pronunciamento é que além das fiscalizações junto ao bombeiro encontramos diversas regularidades no depósito público ou melhor o cemitério de veículos em Vargem Grande foi lacrado pelo bombeiro se eles insistirem em funcionamento sofrerá com rigor das leis muito obrigado presidente tá bom deputado Paul Bell não havendo mais nada a tratar passa o expediente final com a palavra o deputado Luiz Paulo seu presidente em exercício deputado filipinho Raves seu deputado Valdacé Asa senhoras e senhores deputados que ainda nos assistem de forma presencial remota senhores espectadores da TV Alerja sépte da língua de Libras a nossa voz aos deficientes auditivos senhor presidente eu aqui endossei todos aqueles que repudiaram a fala do prefeito de Barra do Piraí Mário Esteves fala machista preconceituosa violenta dando o seu secretário de saúde e o parlamento de Barra do Piraí produzissem legislações para castrar as mulheres uma virulência imensa mas eu queria fazer registro seu presidente outro fato se deu lá em São Paulo na faculdade de medicina em São Carlos onde estudantes de medicina jogo de vôlei feminino praticaram atos obscenos inclusive mostrando suas partes íntimas na prática desses atos obscenos como é que nós podemos imaginar nos tempos que estamos vivendo estudantes universitários de medicina coletivamente reafirmarem práticas tão virulentas e machistas é difícil de imaginar esses alunos precisam de uma reação institucional e coletiva do seu ponto de vista corretivo muito duro serem todos identificados e expulsos e todos também serem investigados como já estão na forma da lei para responderem pelos seus atos nas barras da justiça e sob hoje que isso teria acontecido no mês de abril e teria vindo a público só agora a polícia civil que já está investigando também tem que investigar porque que esta faculdade de medicina universidade foi tão lenta em fazer os atos disciplinares contra esses alunos é inacreditável os tempos que nós estamos vivendo falar inacreditável deputado Felipe Ravis este parlamento fluminense tem o dever precípio de fazer o controle externo da administração pública e nós especialmente temos que controlar e fazer a fiscalização principalmente do poder executivo aí eu pergunto será que teve nos últimos dias algum escândalo na área da secretaria de saúde eu afirmo a vossa excelência que sim vi em programas de noticiários de tv diversos coletivos se locupletando de contratos na secretaria de saúde será que teve algum indício de desvio de conduta na secretaria de educação afirmo que também li no noticiário que tem uma compra monstruosa de livros superfaturada na secretaria de educação para não falar nas notícias que já se tornaram corriqueiras da descentralização orçamentária que gerou mais de 20 projetos na UERJ tudo com desvio de contratação tudo com indícios de utilização em período eleitoral e continuando muitas vezes em alguns casos nesse desvio procedimento similar também se deu na CEPERJ então eu não verifico que o poder executivo estadual não esteja atisnado pelo contrário os indicadores são muito fortes e volto a dizer como falei aqui a semana passada vejo poucos parlamentares se insurgirem em relação a estas questões aliás seu presidente queria dizer que em julho 1º de julho de 22 o presidente derrotado nas turnas Bolsonaro editou uma lei complementar 194 de redução de alíquota de ICMS em que o governador Cláudio Castro aderiu por decreto de imediato ambos só viam a eleição que estava por acontecer e trouxe prejuízo aos cofres públicos no ano de 22 de 4,6 bilhões de reais de ICMS valores que estão perpassando 2023 e vão se estender daqui para frente a lei de diretrizes orçamentárias que essa casa aprovou e quando eu digo essa casa na comissão e no plenário já foi sancionada prevê para 2024 um déficit orçamentário de 3,6 bilhões de reais isto é despesas maiores que as receitas nesse montante em 2025 6 bilhões de reais e em 2026 8 bilhões de reais será que três déficits orçamentários projetados de valores significativos aponta para a gestão de êxito ou para a gestão fracassada então senhor presidente é preciso que a gente reflita sobre esses números e sobre tudo que tem acontecido no governo que o parlamento fluminense tem a obrigação de fazer o seu controle externo vejo o quadro com muito pessimismo porque apesar e sempre reconheço isso de os esforços de alguns secretários poucos abnegados dos funcionários públicos concursados do poder executivo me parece que somente isso não é caminho para se sair desse atoleiro o lema no governo do estado é estar sempre discutindo eleição e não competência na gestão e eleição os eleitos passam mas as mazelas cometidas elas punem duramente a população então é necessário que a gente faça sempre esse alerta e volto a dizer o parlamento é local de discussões parlamento que não discute é um parlamento inerte então é necessário que tudo se discuta aqui mas que a gente não perca a ótica de quais são quais são as nossas funções principais e quais são as nossas funções acessórias e eu encerrando reafirmo a função principal do parlamento fluminense é fazer o controle externo da administração pública estadual muito obrigado senhor presidente não havendo mais orador escrito a presidência encerra a presente reunião a presente sessão até o próximo até o próximo Obrigado.